Ooooooooooooooooooooooos! Tamooooooos! Alegria! Para de tocar no celular! Para de ver Facebook aí, ô! Peraêêêê! Peraí NADA! Peraí NADA! Aqui é profissionalismo! Seu Facebook não tem nada, você nem tem amigo! Ah tá! Aqui é profissionalismo! Agora, você vai ter que ligar todas as tochas! Ah é?! Aqui é profissionalismo porque eu ganho milhões! Pessoa! Quer dividir um centavo em três? Ah, eu posso dividir um centavo em três Agora tem que ligar esses fogos Você ganha balinhas de graça Esses fogos da paixão Aqui, ó, seu pagamento Balinhas de graça Falando nisso, eu vou comer uma balinha aqui Eu não vou porque eu tô jogando agora E eu sou um profissional Legal Eu esqueci o que você ia fazer por um momento Por que você tá subindo? Pessoal, temos apenas sete Ah, não, você não vai precisar tomar o leite, não Eu lembrei, mas Vai sim Vai, rápido! Oba, 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 ê Oba, 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 ê Oba, 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 ê Lembra que você pode... Você não precisa atirar É, lembra que você pode... Toda vez que a Tosha Pega a unha uma coisa nova Ela... Reseta o tempo A tocha aí Tem uma pra lá no meio da água também Isso, quebra o graveto mesmo Eu quebrei? É, você bateu com o graveto Vai, vai, pega, pega, rápido Rápido O que? Você bateu com o graveto Ah, essa, mas tem tem Olha Tem mais atrás da cachoeira ali Ah, eu pensei que não era com tempo Tem Esses que não são de madeirinha... Não, 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 não! Ah, o que que você fez, joguinho? Ai, pronto Tira pra mim Então você tem que ir pro cantinho É, vocês foram pelo cantinho Aqui, cantinho, aqui? O que acontece se eu mergulhar com o fogo? Tem duas torres aí Tem duas Por meu Deus Então, né, jogui Só vira o link, meu Deus Você apagou alguma Você demorou Isso, quebra o graveto Volta lá Um pouquinho É, você vai ter que começar de novo Porque vai apagar as torches Ai, que bom Tem que ser rápido Tem que ser ninja Tem que ser boruto Comer uma bala Que lixo Zule Eu tô assistindo o Boruto Eu vi uma torca que ele teve Lá pra Hanabi Quem é Hanabi? Pro nome é animal Eu fiquei, quem é Hanabi? A irmã da Renata Ah, tá Essas de madeira nunca se apagam, tá? Só as que são de ferrinho Vamos tocar então Vamos tocar uma musiquinha Você tocou na hora de uma música Nossa Eu não tocou nada Você tocou o finalzinho de uma música Legalzinho Tá, vamos lá, vai Umba, umba, umba Ai, mexe na câmera Ai, o que acontece se eu mergulhar na água com uma folhinha? Eu morri, eu morri O que será que acontece? É pra ir pra canal, né? É É É o único canal É, é só amarro no pico Você localizou agora? Localizei Bom mesmo Senão ia mergulhar a cara do mundo aberto na água Arruma a câmera É Existe o botão Z Botão Z é tão importante nesse jogo Não ignore-o Vai, Robin Vai, vai, vai Não, não, vai Não volte atrás Vai em frente ao futuro Porque ele te espera Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai no cantinho Não Demorou Você demorou Algumapagou Não bate com o graveto de alguém O que você tá falando? Não, acho Mas peraí Como é que eu paro? Como é que eu paro? É, você já Gascou ele Armitos Não, tá Caramba Caramba Vai direto de uma vez Você tá parando algumas vezes Como se eu paro? Não, não tô parando Você fica tipo Ah, dá dois passos aí para Aí dá dois passos para E essa primeira que tá perto das pedras Em círculo Você não precisa andar No canto Só as duas últimas Por isso que você demorou mais Esperaí, o cara vai de um jeito que já Já tá olhando Vai 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 reto Vai reto Para lá Para lá Não vai pelo canto Não precisa ir para o canto Menino Você faz um caminho maior Agora Agora eu preciso Agora eu preciso Abre 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 Volta 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 Será que não dá para acender na volta? Talvez Se você acende as duas primeiro Aí você não precisa ir para o canto E aí volta o canto Tá tudo bem Agora eu já sei que não precisa A gente tá apanhando pra caramba nisso Mas é tipo um Mal simples isso Não é simples É um negócio difícil Para com isso Oi na aberto Oi Uma 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 é a banheira do Gugu Pode ir reto 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 Agora é para o canto Vai 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 Aeeee Apareceu o tesouro grande O que será? Tudo isso por esse tesouro? O que será? Sai ver o que é isso O que será? O que será? Vamos ver a bundinha do Link A bundinha não aberta É um pedaço de coração Falta duas peças para você ganhar um coração Não é nada É um dos melhores prêmios que você pode ganhar Você prefira ganhar uma aranha Não Agora vamos voltar para a história É Bom Já que ninguém fala onde está a princesa A gente vai te dizer onde ela está Você viu que tem uma Tem uma porta lá no fundo Ela apaga na água Ah É porque Parecia que estava quase escuro Não Você lembra que eu falei que tem uma porta lá no fundo Da água Direita Olá Ali ó a porta Está vendo ali Embaixo Ah tá Mergulhando Porque agora você pode alcançá-la Agora você pode mergulhar 6 segundos Olha só Game over Onde você foi parar Você foi parar no lago Ilha Lago Ilha? Mas é o lago ou é uma ilha? É Essa questão Agora procure pistas aí da princesa Está na água Dica na água Tem dinheiro ali Tem uma coisa esquisita ali Hum Onde a Neyve está mirando? Parece uma garrafa É uma garrafa Tem alguma coisa dentro O quê? Ah tem uma coisa dentro Você ganhou mais uma garrafinha de alguém Ah é verdade Não vai precisar esvaziar por causa disso Olha você tem 3 das 4 garrafas Tem uma carta dentro De quem será essa carta hein? Dá uma lida na carta É só equipar e depois É Só que tem que estar lá em terra Porque ele não consegue ler nó Porque ele é incompetente Você chegou numa área nova do jogo aí É o lago Ilha Lê aí Ih Ih Parece que alguém Tem uma coisa dentro da garrafa É uma carta Por favor me ajude Estou esperando por você Dentro da barriga do senhor Jabu Jabu Ruto É da princesa Ruto, Jugu Por favor não conte pro meu pai Ateito Então o que a gente vai fazer A gente vai contar pro pai dela Eeeeeee Nossa que... Porque ele tá desesperado procurando a filha dele Volta lá Pelo mesmo buraco que você veio Ele falou que tá dentro da barriga do senhor Jabu Jabu Aquela casa é legal Mas você vai depois Não é pra lá Tá é onde a gente pita mais escuro Aqui Não, 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 não Pra direita Direita Pra trás Direita Pra trás Direita Tá entre esses pilares aí Mais pra aí Ali a porta Pai Vai lá mostrar a carta pro rei Gordão Whip Eee Chega no Whip Oi 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 Ele tá preocupado E como você vai Chegar no lugar que ela tá Sendo que ele Você não Ele bloqueia o lugar É, você tem que pedir permissão pro rei Pra chegar no lugar Pra trás É um mapa podre né É Não Tá conteúdo direitinho De onde tá Não É porque ele fica Telefone Eu não ligo Nossa, Daniel Mas ele liga pra você Porque ele tá te ligando Liga pra mim Não Tem que mostrar a carta Mota a carta Ah, minha querida 3600 Muip Muip Tá aqui a carta, seu gordo Ó Essa letra Essa carta Essa carta É da princesa Ruto Hum, deixe-me ler Ela está dentro do senhor Jabu-Jabu? Isso não é possível Nosso Nosso deus guardião O senhor Jabu-Jabu Nunca comeria minha querida princesa Ruto Mas desde que aquele cara estranho Ganondorf Ele parece um árabe Veio aqui O senhor Jabu-Jabu Tem ficado um pouco estranho Pelas Nas suas guelras As evidências parecem claras Claro, eu vou te deixar Você vai lá procurar a Ruto Você pode passar por aqui Para ir ao altar do senhor Jabu-Jabu Eu vou manter essa carta comigo Você pode ficar com a garrafa Leve ela com respeito Por favor, ache minha querida princesa Ruto Imediatamente Ai gente Ai Mwip Mwip Então né moço Eu tenho um mundo para salvar Mwip 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 direita direita ali tem uma rampinha você quer ir lá porque a gente não vai entrar na dungeon mas vai lá você vai ver uma coisa legal porque aqui é a dungeon é é fonte zora olha tem uma baleinha feliz esse é o senhor jabu jabu ele é a placa a fonte zora por favor não perturbe o senhor jabu jabu rei zora décimo sexto oi oi você vai ter que achar um jeito de entrar nele porque a princesa luto tá na barriga dele e você vai ter que salvar ela eita esse vento ai meu deus ai é o presságio do que tá pra mim então a gente não tem mais o que fazer vamos pegar um peixe ali volta aonde o que você acha que o jabu jabu gosta comida então o que será que ele come o que será que ele come o que será que ele come peixes então vai lá pegar você pode colocar um peixe na sua garrafa eu não vou dar o nemo pra ele ah vai eu não vou dar o nemo pra ele não vou pegar o nemo e não vou dar pra ele então acabou nossa gameplay aqui porque você não vai vencer o jogo acabou então foi só uma gameplay pra ver como é que é o jogo mentira eu quero que você continue mas agora que você ta perto do final não que eu não to perto do final nada você fica falando isso ai ta bom então fica ai acreditando que vai ter essa coisa ai os peixe como eu peço não é pra pegar com a garrafa não você não ta uma camalhão xixi como é que eu peço você também pegou um nada você pegou um peixe mas não tem nada dentro na imagem tem não mas olha o link o link olha assim ah peguei nada você ta pedindo muito pra nintendo 64 menino gente ta explicando como pula essas partes diogui ta explicando como equipar o negocio se bem que você precisa desse tutorial isso solta peixe mesmo diogui eu quero ver isso ai eu fiz de proposta pegou um peixe ok ok vai la então vai la vamo la tem que dar o peixe pro tio quem que fala isso mesmo ninguém ninguém fala isso não tinha alguém que fala deve ser um monte desses npc toscos a gente tirou essa descoberta do jogo não mas ai 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 que é isso pega mais doença ai não aids não lepra não aids é o de menos que eu tenho menino é gonorreia é de tudo eu não sei mais doença sexualmente transmitida eu só conheço gonorreia e aids eu tenho hemorroida também vai la dá dá pra ele eu dá pra ele eu acho que quer ver se dá pra ele eu vou te mostrar como você dá pra ele me empresta não não me empresta o que você vai fazer dá pra mim pronto nossa são sem educação você só toca sinais no chão é um peixe? eu quero eu tenho que intercorrer? você não vai precisar sabe por que? sabe por que? que ele vai te comer junto morre dioguinho não game over a gente fez isso de propósito bem vindo a terceira dungeon é sério? é dentro da barriga dele dentro da barriga do jabu jabu e no próximo episódio não avança não avança mais dioguinho no próximo episódio a gente vai jogar uma dungeon que eu acho muito chata então é isso prepare-se prepare-se dioguinho por que? que é chato tchau tchau pessoal tchau tchau tchau